Tops da Rochadeira Toca aí, B1 Z da Véia, cubirou o teclado Trazendo trilogia romântica Oferecimento, Tops da Rochadeira ZR Produções Coloca o fone e se apaixona Disponível em todas as plataformas digitais De cima! Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já liga o preocupado É que agora só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser Eu quero Vai! Durante coxinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Mostra foto junto, teu tadinho já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier Meu coração espera Eu tenho muita pressa, mas Se você garantir que vem Meu coração te espera Meu coração não suporta ficar sem você Vou pegar de cima, Rubião Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligo o preocupado É que agora só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser Eu quero Durante coxinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Mostra foto junto, teu tadinho já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier Meu coração espera É só ligar Aqui é tudo ou nada